Olá, chuchus, tudo bom? Gente, hoje é um vídeo de calças jeans, que eu sei que vocês me pedem muito, então eu tô trazendo várias opções pra vocês, tá? Essa loja tem aquelas promoções de 3x100, e o que eu gostei também é que ele tem tanto masculino quanto feminino, você não precisa comprar separado. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito, muito, muito. É muito importante quando vocês se inscrevem, eu percebo que o pessoal assiste muito, mas não se inscreve. E se você quer ficar por dentro das novidades do Brás, é só se inscrever aqui, que eu vou trazer muito conteúdo legal e tudo o que vocês deixam de sugestão aqui embaixo. Então, por isso, deixa a sua sugestão de vídeo aqui, que eu vou trazer pra você com certeza, tá certo? Então é isso, um beijo, vamos pro vídeo. Pessoal, ó, achei uma loja muito, muito bacana aqui de calças jeans, tá? Bermudas, vou mostrar pra vocês porque ele tem no masculino e no feminino, e olha esse babado aqui, ó. Ó, quem não gosta, né? 3%, tá, gente? Então, do 36 até o 42, que é 3%? Até o 48. Até o 48? Olha, gente, do 36 ao 48. Ah, do feminino até o 46. E o masculino? 48. Até o 48. O legal aqui é que ele tem no masculino até o? Masculino até o 36, até o 48. Até o 48, 3%. 50 até o 48, 45. Ele tem do 50 até o 58, sai 45 reais, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês os modelos. Olha que legal. Ele tem aquelas de moletom, que você não encontra tão fácil aqui no braço, ó. Tá? Tem também a blusa. Olha que legal. Essa blusa moletom, eu tô louca atrás dela. Ó. Tem essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês, porque ela já é uma fita mais grossa, ó. Uma fenda mais grossa na perna. E tem o... A barra. Tá aqui, ó. Olha que legal as calças dele. Ele tem nos tamanhos plus size. Os tamanhos plus size, gente, já sai 45 reais. Tamanhos menores, aí já sai no valor de 3%. Tá? Muito barato. Se quiser levar uma só... 35 reais. Ó. Ele tem flare, tem skinny. Ele tem a tradicional masculina e também tem a skinny masculina, tá? A masculina também é a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui já é skinny. A masculina também é a mesma coisa. Tamanho menor, sai 3% no plus size e já sai 45. Olha lá, ó. Olha que legal a variedade de cores, lavagens que ele tem. Olha, ele tá mostrando aqui pra gente. Ó. Vou afastar pra vocês verem. Olha essa. Essa daqui é um tamanho 56? 56. Olha, 56 no tamanho masculino, tá, gente? Olha, 58 no tamanho masculino. Muito completa essa loja, gente. Também tem tamanho especial na calça feminina, ó. Essa daqui é uma plus size. E, ó, essa aqui é 45, tá? Tamanho 50. Muito bacana que é a variedade dele, né? Ele tem também as calças flerno plus. Essa tem preta, caramelo e também essa bordô. Mais opções ali em cima pra vocês. De lavagens. Tem as bermudas, vou mostrar pra vocês ali do outro lado. Ah, ó. Aqui, ó. De homens. Quanto tá as bermudas? Quanto? 30 reais. 30 reais, gente, ó. Até 50... A plus size é 35. Ah, sem ser o plus size é... Não, a plus size é 35. E o tamanho menor é 30, tá? Até o 58 também. Tem shortinho, ó. Short por 20 reais, ó. Ó a promoção. Shortinho por 20 reais. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Tem aquele shortinho meio moletom. Olha isso, gente. Que legal. Ó. Tem esse aqui. Olha, shortinho caramelo. Por 20 reais só. Olha isso. Promoção, ele tá falando aqui. Essa aqui, você tem até que tamanho? PMG e GG. Qual o valor? 40 reais. 40 reais, ó. Shopping Pagia News. Não é esse box que tá no cartão, tá? Aqui é D15 e D16. Tá ali, ó. Fica aqui no Shopping Pagia News. Ele faz envio via correio e também aceita cartão, tá? Isso é muito importante, que vocês sempre me pedem pra perguntar. Música